A técnica de pente corrido é quando tu bota o teu pente e a tesoura e tu não pega uma mecha com a mão. Tu vai pegar a mecha com o próprio pente. Então tu fica livre aqui e o pente vai correndo e a tesoura vai cortando atrás. Essa técnica é basicamente posicionamento. Se tu não te posicionar da forma correta, tu não consegue. Não dá, cara. É impossível. Sabe por quê? Tu vai fazer o pente corrido. Então a galera vai tentar fazer o pente corrido e sente muita dificuldade na hora de fazer. Porque a ação está acontecendo bem na tua frente. E na hora que a ação está acontecendo bem na frente, olha o meu braço. Posiçãozinha de tiranossauro Rex. Fica aqui assim. Tu vai tentar. A tua ação está acontecendo bem na tua frente. Então olha só como é que está a minha postura. Tiranossauro Rex aqui. Porque a ação está aqui, então o pente tem que vir para cá. Eu estou bem no meio da ação e a tesoura tem que estar vindo para cá. Então eu estou aqui. Essa posição, ela é errada. E aí às vezes tu fica assim. Caramba, eu não estou conseguindo coordenar aqui o meu pente e minha tesoura. Mas tu está todo errado. Passinho para o lado. Cara, olha só como é que o meu braço está. Tu consegue ver a ação acontecendo aqui. Estou aqui, tiranossauro Rex. Estou aqui. Olha como eu já estou muito mais relaxado. Olha só que fantástico. Então só um passo para o lado. Passa para o lado. No pente corrido, a ação não acontece na tua frente. Ela acontece levemente para o lado esquerdo, para quem é destro. Se por acaso tu for canhoto, é para o lado direito.